Mais uma novidade aqui na Rojo Car Multimarcas, olha o que acabou de chegar no estoque Creta Prestige 2.0 Flex 2020, único dono, o carro está impecável, top de linha Impecável mesmo, DCL, roda, seta no retrovisor, chave de presença Olha o acabamento dos bancos, creme com marrom Som original, ar-condicionado digital, carregador de celular, câmbio automático, volante multifuncional Acionamento interno dos retrovisores, manual, chave reserva, periciada aprovada 100% O carro está impecável, 2020, Prestige, top de linha Rodolfo, meu amigo, aonde encontro essa linda Creta, Prestige, top de linha Corre para cá, meu amigo, Rojo Car Multimarcas Avenida do Estado, número 8000, Auto Shopping Global Me chama no zap, 11-44-79-79-79 Vem!